O que é o Jardim do Jardim? O que é o Jardim do Jardim? O que é o Jardim? O Jardim? O Jardim? O Jardim? Aqui é para esse app, você pode colocar na Twitter ou nhança a primeira coisa. Seja mais. Vou colocar no seu nome. Aqui um nome da real-assição. E a primeira coisa que você pode colocar na Qumara assim. Você pode escrever isso. Você pode ver caso da real-assimção. Você pode deixar ele, para que você tenha feito para tentar assombrar essa brownie. Você pode fazer isso mesmo. Vamos entrar ali em uma olhada. E eu não se featuring assim, olha o quereza. Depois, você pode fazer o seguinte. E agora, eu vou pegar死 se aqui. E aí, vamos lá, vamos lá. aiai aiai oof vamos parar antes de comer dos jazairia ¡ay, oito! e não sei como ele não ele é uma coisa khastada a gente observa o nosso primeiro ista inibida isso é que eu acho pra saber pra ver o nosso isimena Música Aê Mas não precisa de nada O que é que é o que é? O que é? Aê 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 E aí, 3 nós temos o quê? Overview Aqui tem a confiança de lecom que são CID ID díl com É Díl Shqsíyê Rêqm Díl Skín 14 Aqui temos o Vittaliothka dojujú Armor, o Dara, o Humangro, o Tres díl-ar-tex E temos o Level 1 Level 1, o Level 3-l Lá, q tambo é que eu acho. Hacomt name, o Otanis mea As somebody curated ... O finance. O finance. O financeiro ainda... O financeiro passado. Put närmati no grave . . O financeiroedashillerato . No Não. The home button anymore . 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 ... o 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 . 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 para�니다 Mito Para falar sobre a área na cidade Peço vídeo, vou conferir nesta área na cidade Temos aqui na área na cidade Eu vou dar uma olhada em cima do carro do seu carro Eu vou dar dois dois aqui naquele lugar Sim, eu vou falar sobre o que eu pensei Eu vou dar uma olhada aqui do seu carro Eu vou dar uma olhada aqui do seu carro O que é isso? aiwó aiwó ahahahah Peguei a motor aewó Está comando uma nova . 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 é isso que não é não vou fazer o meu carro o que morreu foi o que morreu eu vou fazer o meu carro O que é isso? Muito obrigado Eu tô comendo Eu não sei Eu não sei Eu tô comendo eu estou comendo eu não sei Eu não sei Eu estou comendo Associação En 오늘 O uau ahhh Fold Ald processing Ai quem faça Aqui tem o ação o cabelo Começamos para ver o que é o que tem aqui Aqui está no cabelo 右izinho em paz E aqui pessoal, eu me esqueci Ainda detectando a 새�ão a boca Está na boca mas em cima E tem aqui Está usado Isso você pode fazer o seu negócio . . . . . bem já já fiz a fazer a primeira vez que eu vou colocar o porquê o porquê a mesma coisa o porquê o porquê a minha aqs não o aqs foi o que eu trabalho com o noutro 13 oi 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 não tianta-me se derrassar não tianta-me não tianta-me não tianta-me como é? agora eu tenho que ir embora não tianta-me não tianta-me não tianta-me não tianta-me se tianta? não tianta-me como é que você acha? não 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 é não é eu não 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 já Alec, 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 alec b vai b o salha a b o salha a alas o que não te falei, ele não se fala, sabe o cara assistiu o que você não se fala, o cara assistiu o cara ama o cara não perseguiu não, não se fala, não agora não vai para o cara e di nade no não é bom doce em primeiro você vai me ativar? 13,15 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não, não. Não, não.